Graças a Deus. Cumprimentos, irmão, na paz do Senhor. Amém? Eu estou muito feliz porque é difícil até de explicar, irmão, a posição é uma boa linha. Louva a Deus pela vida do pastor Valdeci, a qual o pai do Levi. E todos vocês fazem parte da minha família também. E nós temos o intuito de morar no céu de glória. Quando eu olho para a palavra como se diz, esquecendo também do pastor Zé Carla, que é meu pastor, em todos os lugares que eu vou, irmão, que eu considero, todos os pastores que me recebem são meu pastor também. O senhor é um dos meus pastores, meu pastor Zé Carla. E agradecer a todos, irmão, e do Senhor Jesus para não ficar ninguém de fora. É muito alegre no meu coração, a alegria é imensa. e quando eu olho para um tipo de coisa desse, eu estava até comentando com o pastor hoje sobre família, e você já olha para o livro de Gênesis, ali, já no início, um projeto de Deus, quando você olha para a vida de Abraão, que era Abraão no início, não tinha filho, 75 anos, como se diz, já era um senhor de idade, e Deus fez uma promessa para um homem já há mais de 75 anos, que mostra para ele, chama ele para fora da sua tenda, e diz para ele, Abraão olha para o céu, Abraão olha para o céu e diz assim, Deus vai, Abraão, conta as estrelas, Abraão deve ter mencionado para Deus, como que eu vou contar as estrelas, meu senhor? nem se eu tivesse uma calculadora, se fosse para o tipo de hoje, e assim, Abraão, vai ser a sua nação, um homem, velho, uma promessa direta de Deus, se fosse uma mentalidade minha hoje, que às vezes, se você for analisar a fé nossa, com a de Abraão, é muito pequena, aí Abraão, olhar para a sua mulher estéreo, não poderia dar filho, e Abraão vai falar assim, mas eu vou ter que crer nele, no senhor de todas as coisas, Abraão, poderia ser loucura para ele, como é que vai cumprir na minha vida, na nação, se eu não tenho um filho, e Deus cumpre a promessa na vida, Abraão, da Isaac, e ali começa, sobre essa face da terra, e voltando, para o nosso tempo hoje, através da minha mãe, Deus concebeu essa terra, de entendimento, como um cidadão, eu venho pensando, eu viajo para um lado, para o outro, solteiro, naquela época, não tinha noção, da vida, conheço a minha esposa, que é uma bênção, está ali do meu lado, Deus tem colocado, confiado na minha mão, uma esposa, que tem minha parada, a paciência, que ela tem ao meu lado, sou muito errante, sou muito falha, eu sei, e quando eu olho, e eu estive até pensando, aqui sentado nessa cadeira, casei com ela, fui morar em uma casa, as pessoas poderiam passar ali, olhar e falar assim, ali mora um casal, porque não tinha filho, mas quando nasceu a minha primeira filha, eu creio que muitas pessoas mencionaram, ali mora uma família, só é considerado família, se tiver filho, e nós temos que olhar irmão, e levar os nossos filhos, para a casa do Senhor, Satanás não está brincando, colocando homem com homem, mulher com mulher, para detonar com a família, para não ter sequência, que se tem de valor, na nossa vida, é a família, já estou aqui com o neto, 45 anos com o neto, já vai para 3, Deus confiou 3 filhos, no meu caminho de vida, eu fico imaginando, tem gente que gasta dinheiro, em caminhão de dinheiro, para ter filho, Deus não dá, e nós somos corajosos, se dessem a mim ter mais 2 ou 3, eu tinha coragem, porque eu sei quem me ampara, quem me dá todas as coisas ao Senhor, que venderam as minhas forças, criar filho, eu criei pela graça de Deus, que estava falando com o pastor hoje, eu louvo a Deus, pelos 3 filhos que eu tenho, nunca me deu trabalho, mas eu coloquei na presença de Deus, no caminho que esteve a andar, lá na frente, eu tenho certeza, que eu lavei minhas mãos diante de Deus, lá na frente, eu creio no Senhor, que vai dar fruto a todos eles, que diante de Deus, eu lavo minhas mãos, eu comecei no caminho que esteve a andar, amém igreja, eu não vou aqui para pregar, mas eu fico muito emocionado, a presença de Deus, que aqui Deus está no projeto, família Deus está no meio, por isso nós estamos aqui, porque nós acreditamos em Deus, acreditamos nas nossas famílias, e nós vamos lutar, até na última geração, enquanto nós tivéssemos entendendo, nem que seja com uma bengalinha na mão, não é, transbírio, obreiro aí, irmão, eu esqueci, eu esqueci, e Deus vai dar para nós vida, e com abundância, para nós, não é pastor Valdeci, nem que seja com uma bengalinha, não é misturar no meio desse menino, amém, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, eu estou muito alegre, o Senhor aqui, é muito, muito, nas contas da gente, e muito alegre, amém.